O Mundo Faz de Tudo O Monstro do Medo já se aproximou A face da alegria quase se afastou A voz da incerteza gritou pra eu fugir Mas eu confio em ti Só em ti Vejo que o meu dia não amanheceu O sol da esperança de mim se escondeu Noite fria de espera aumenta a minha dor Mas eu confio em ti Sei que a minha fé não está no receber Nem minha esperança no que eu possa ver Mesmo em teu silêncio posso te ouvir Senhor, eu confio em ti Não preciso ver pra que eu possa grer Nem de um milagre pra te adorar Tudo que eu preciso é teu poder e amor A fé é o que faz de mim um vencedor Vejo que o meu dia não amanheceu O sol da esperança de mim se escondeu Noite fria de espera aumenta a minha dor Mas eu confio em ti Sei que a minha fé não está no receber Nem minha esperança no que eu possa ver Mesmo em teu silêncio posso te ouvir Senhor, eu confio em ti Não preciso ver pra que eu possa crer Nem de um milagre pra te adorar Tudo que eu preciso é teu poder e amor Tudo que eu preciso é teu poder e amor Tudo que eu preciso é teu poder e amor A fé é o que faz de mim um vencedor Não preciso ver pra que eu possa crer Nem de um milagre pra Te adorar Tudo que eu preciso é Teu poder e amor A fé é o que faz de mim um vencedor Sei que a minha fé não está no receber Nem minha esperança no que eu possa ver Mesmo em Teu silêncio posso Te ouvir Senhor, eu confio em Ti O que eu possa ver Mesmo em Teu silêncio posso Te ouvir Senhor, eu confio em Ti